Oi, tudo certinho? Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Márcia Pacheco e você está na TV do blog Casa de Paetê e hoje temos vídeo de cabelo. Dessa vez, eu tentei fazer mais uma finalização que fosse super rapidinha pra contar aqui pra vocês. Não deu muito certo nessa história de ser rapidinha, não. Porém, eu encontrei uma finalização super prática que dá como resultado esse cabelo super levinho, que seca muito rápido e que deu muito menos trabalho pra desembarassar. Não só deu menos trabalho pra desembarassar, como o cabelo quebrou bem menos durante o processo de desembarassamento. Isso aqui, gente, foi tudo que saiu do meu cabelo no processo de desembarassamento. Foi muito pouquinho, né, gente? Porque geralmente o meu cabelo arrebenta bem mais na hora de desembarassar. Então vamos lá pra mais essa finalização. Vou explicar antes o que eu fiz no cabelo até chegar aqui na hora de finalizar. Eu lavei igualzinho eu expliquei no vídeo passado. Eu vou deixar link aqui nos cards pra quem não assistiu entender melhor essa técnica. Essa técnica não, é um truquezinho pra facilitar a lavagem e pra proteger o cabelo de não sofrer tanto com a agressão do shampoo. O que eu faço? Eu passo condicionador nas pontas antes de aplicar o shampoo e aplico o shampoo diluído diretamente na raiz usando um recipiente com um bico que facilite fazer isso. Como eu disse, tá explicadinho no vídeo anterior que eu vou deixar linkado aqui nos cards. E depois disso, depois de enxaguar o cabelo, eu coloquei já o creme de pentear ainda no banheiro com o cabelo muito molhado. Eu não tive miséria, gente. Coloquei bastante creme de pentear e emocionei o cabelo. Então quando eu soltar aqui o cabelo, vocês vão ver que o cabelo tá meio branquinho, mas é assim mesmo. Depois que o cabelo secar, isso não aparece. Assim a gente espera. Então vamos lá começar essa finalização. Tá vendo aí o creme emocionado? Eu usei o creme desembaraçante da linha Creoula da Lula. É uma finalização meio bagunceira, mas vale a pena. Eu vou começar repartindo o cabelo pra facilitar todo o processo. O creme emocionado no cabelo ajuda também a fazer as repartições. Com a ajuda de uma camiseta velha, eu vou tirar todo o excesso de água e creme das mechas. Essa mecha eu desembaraço com os dedos mesmo. Eu aplico o Spray Day After da Soul Power. Aplico esse produto na finalização porque ele dá aquele efeito grudentinho, sabe? Ajuda a formar os cachos. Depois de seco, esse grudinho some. Nessa mecha que dá mais trabalho pra desembaraçar, eu já uso o pente. Essa espuminha branca do creme de pentear faz os fios flutuarem. E isso facilita muito na hora de desatar os nozinhos e pontos embaraçados. Desembaraçada a mecha, eu tiro o excesso de creme com a camiseta velha, aplico o Spray. Vou separando essa mecha em pequenas mechinhas, segurando e desfiando bem o cabelo pra estimular a definição. Na mecha da frente, a espuminha do creme de pentear forma cachos mais grossinhos. Então eu vou precisar de um truque pra deixar os fios mais soltinhos. Depois de desembaraçar, eu aplico o Spray e em seguida eu uso o pente pra separar bem as mechinhas. Vou fazendo uma fitagem com esse pente. Próximo dia Feito isso, eu uso a camiseta velha pra tirar todo o excesso de creme, pressionando contra o cabelo. Agora é só esperar secar e o cabelo desse jeito secou bem mais rápido. Depois de seco, olha só como o cabelo ficou. E olha aqui o resultado, gente. O cabelo tá super leve, tá bem definido. Vou aproximar aqui pra mostrar pra vocês. Ele tá definido... Deixa eu colocar um pouquinho mais de luz. Agora sim, ó, acho que tá mostrando. Ele tá definido, mas ele tá com volume, sabe? Finalizando desse jeito, eu consegui mais praticidade pra desembaraçar o cabelo. Tive bem menos quebra nesse processo. E o resultado foi definição, volume e os fios secaram bem mais rapidamente. Só vantagem. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha dado pra aprender alguma dica, algum truque diferente. Se gostaram, não esqueçam do meu joinha. Me ajuda muito a divulgar o canal. E se inscreva aqui, se ainda não é inscrito, que a gente tá vindo sempre com várias ideias, dicas, truques e novidades, tá bem? Um super beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho